Olá, eu sou Cristina do Sol de Barcelona e o vídeo de hoje vai falar sobre autorização de residência para cidadãos extracomunitários. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre que tipo de visto você tem que ter para poder morar e trabalhar na Espanha. Eu quero deixar bem claro que eu não sou advogada, o que eu fiz foi uma pesquisa na internet e eu encontrei que tipos de vistos e o que você precisa saber para poder viver na Espanha. Portanto, eu não tenho nenhum conhecimento legal sobre o tema e não posso ajudar vocês além do que eu vou explicar. Eu vou contar o meu caso para vocês. Eu tenho direito de trabalhar e viver na Espanha porque eu sou casada com um espanhol. Então, para começar, uma das maneiras para ter direito a morar na Espanha permanentemente é você se casar com um espanhol ou casar com um europeu da União Europeia. Então, por exemplo, você pode casar com um italiano, você pode casar com um português, você pode casar com um alemão e esse casamento vai te dar direito a viver na Espanha e a trabalhar na Espanha. Além do que, vai te dar direito de viver e trabalhar em qualquer um dos países que pertencem à União Europeia. Outra maneira de ter a permanência permanência na Espanha, mas desta forma é uma permanência limitada, é com o visto de estudante. Se você resolve vir estudar na Espanha, fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, você vai ter um visto visto de estudante por tempo determinado, ou seja, pelo tempo que vai durar a sua graduação, pelo tempo que vai durar o mestrado e o doutorado. Esse visto de estudante permite que você trabalhe apenas 20 horas, tá? Outra maneira de você conseguir permanecer na Espanha é através do arraigo laboral. O que é esse arraigo laboral? Bom, neste caso, você tem que ter vivido na Espanha ao menos dois anos e tem que comprovar que, durante este período, você teve uma relação laboral de duração não inferior a seis meses. Ou seja, você tem que entrar na Espanha, tem que ter dois anos de residência na Espanha e, dentro desse período de dois anos, você tem que ter um contrato de trabalho não inferior a seis meses. Então, a partir dessa situação, você pode entrar com um pedido de residência no Ministério da Imigração. A outra forma é por arraigo social. Neste caso, você tem que ter vivido na Espanha ao menos três anos com um contrato de trabalho e tem que ter um vínculo familiar com um estrangeiro que resida na Espanha, tá? Apresente um informe de inserção social. O que significa isso? Significa que você viveu, como mínimo, três anos na Espanha. Neste período de três anos, você teve um contrato de trabalho e você tem um vínculo com um estrangeiro que mora aqui. Vamos supor, eu tenho um irmão. Meu irmão vem pra cá. Durante três anos, ele consegue um trabalho, um contrato de trabalho e ele entra, então, com arraigo social. Então, ele vai provar que ele trabalhou três anos e que ele tem um vínculo comigo, que sou um residente estrangeiro. A outra maneira é o arraigo familiar. Bom, aí isso já é relacionado a ter filhos na Espanha. Então, neste caso, você teria que ter um filho aqui, nascido na Espanha, pra poder, então, pedir a permanência familiar, né? Bom, gente, existem também a residência temporal por trabalho, né? Ou seja, você trabalha numa empresa no Brasil e essa empresa tem uma sede, uma filial na Espanha e ele te manda pra Espanha pra você vir trabalhar aqui. Então, você entra com um visto de trabalho e aí, com esse visto de trabalho, você permanece o tempo que o seu contrato de trabalho determinar. Essas são as maneiras legais de você ficar na Espanha. O nosso visto de turista permite que a gente fique 90 dias dentro da Espanha. Quando a gente sai da Espanha, a gente tem que dar um prazo de três meses pra poder voltar. O visto de turista não permite que os brasileiros trabalhem na Espanha. Ele é apenas pra visita, pra passear e tal. Então, a melhor forma de você conseguir um visto permanente pra morar na Espanha é através do trabalho ou através do casamento, né? Esses são os dois vistos por onde eu vejo que os brasileiros daqui vão buscando a permanência. Bom, gente, isso então são as informações que eu coletei na internet. Eu espero que ajude vocês a pensar um pouco por onde ir. E nada, muito obrigada por seguir o Sol de Barcelona no YouTube. Valeu! Tchau! 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 Tchau!